Programa Paulo Navarro, oferecimento ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. E pobre Juan Parrila Premium. No primeiro teste cego de cartão de crédito, o BMG Card é o que tem mais vantagens. Tem mais limite para suas compras e juros menores do que os cartões convencionais. Tem as vantagens que todo mundo quer em um único cartão. 3, 2, 1... Aqui é tudo junto e conectado na Claro, internet com cibre, wifi que chega na casa toda para você trabalhar, ver desenhos, esportes, seriados e muito mais. Boa, tá passada! 250 MB por R$ 99,99? Vem para Claro. Claro, tudo junto e conectado. Quando a pesquisa se une à experiência, o resultado é sabedoria. Nos últimos 70 anos, a FAENG, o SENAR, o ENAES e os sindicatos de produtores rurais vêm juntando a vivência de quem é do campo com as técnicas mais avançadas de produção de alimentos, fibras e energia. E dessa parceria se consolida a nossa presença na mesa de milhões de pessoas todos os dias. Preparando trabalhadores, nasce mão de obra mais qualificada. Desenvolvendo habilidades, ampliam-se as áreas de atuação profissional. Apoiando ideias e iniciativas mais sustentáveis, um futuro inovador se faz agora. De geração em geração, o sistema FAENG planta conhecimento para gerar mais qualidade de vida no campo e na cidade. FAENG. Há 70 anos, fazendo parte da grande família mineira. Olá, minha gente. Me encontram aqui na praia da Pitinga, Arraial da Ajuda. Quem não vem em Arraial da Ajuda, né? Paulinho Navarro esteve aqui há mais de 40 anos atrás. Aqui não tinha luz, não tinha nada. Tinha um gelador aqui atrás da igreja. Tinha um padre, tinha igreja. Os pagadores de promessa que vinham aqui. As casas do padre ali, que você trazia a sua rede, colocava ali no segundo momento ali que viraram a hospedagem. Colocava no gancho a sua rede. Enfim, era outro mundo aqui. Quem não dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. Bem, um outro momento. Estou gravando aqui exatamente na reabertura pós-pandemia aqui de Ajuda. Início de julho. As pessoas passaram muito apertadas aqui. Passaram muito mal aqui. Os relatos que a gente tem aqui é de muita pobreza, de muita tristeza, não só para os nativos, como também para aqueles que vieram para cá buscando uma vida alternativa, que a gente vai conversar com algumas pessoas, mas que tiveram aí o seu comércio, as suas hospedagens, os seus hotéis aí, sacrificados durante os últimos aí, o último semestre. Então, alegria. Dia de sol. Vou mostrar para vocês aqui também um pouco aqui da dotivita. Hoje aqui existem condomínios. Tem uma urbanização aqui muito decente, muito bacana. Preservação do meio ambiente. Mas você encontra condomínios aqui de luxo, de alto luxo. Casas aí hoje no valor de 4, 5 milhões. Não é diferente aí da ilha do... A região do espelho da frente, como também Trancoso, como Terra Vista também, que o Paulinho Navarro gravou com um programa com exclusividade, né? E hoje lá você tem campo de pouso, tem tudo. E congestionamentos à parte, como deu aí no último verão, antes da pandemia estourar a boca do balão aí, infelizmente. Mas estamos aí aqui, um dia de sol. E chegam juntos, é o melhor que eu posso dizer. Obrigado! Bem, gente, me encontro aqui no Cuara. Continuando aqui a nossa matéria no Arraial da Ajuda. Estou aqui com o Renato, vulgo peru, que é o apelido dele que todo mundo conheceu carinhosamente aí na nossa Dogville, Belo Horizonte. Mas é um chefe mais do que renomado. E hoje, independente do cargo de gerência, está aqui também como o chefe, né? E como chefe, eu queria que primeiro você se situasse. Você antes de estar no Cuara aqui, você já estava em Arraial da Ajuda, não estava? Já, Paulinho. Eu já estava peruando por aqui, né? É, eu sempre vim do Arraial desde 1990 e alguma coisa. E tem sete anos que eu já moro aqui. Eu vim para o Arraial da Ajuda, procurando a qualidade de vida, procurando uma coisa diferente. E aqui fiquei, estou aqui até três anos no Cuara. E quando você veio para cá, independente aqui do papel que você exerce hoje, você veio buscando o quê? Você é engenheiro, você tinha uma construtora e como é que foi essa reversão? Eu larguei a construtora em Belo Horizonte e eu tinha um buffet também em Belo Horizonte. E vim para cá e comecei a mexer com eventos aqui na Bahia. E fazendo pequenas dobrinhas e começando, tendo qualidade de vida mesmo. Eu queria acordar todo dia cedo e caminhar na praia, andar de bicicleta na praia, fazer as trilhas aqui. E aí eu vim e fui fazendo. E acontecendo, as coisas foram acontecendo. E depois eu vim no Cuara justamente para isso, ajudar os meninos aqui que fizeram um empreendimento maravilhoso. E a gente está aí tocando com eles a parte de alimento e bebida. E hoje o Cuara é consolidado. Ah, com certeza. Como referência hoje de qualidade. Isso. A gente está aí, depois desse momento esquisito que passou a errar, a gente está retomando bem. Aqui ficou fechado no aeroporto seis meses, sei lá. Ficou quatro meses fechados. A gente reabriu em agosto do ano passado. Mas sempre seguindo os protocolos. A gente está com a limitação de 70% de ocupação ainda. Mas a gente está conseguindo receber o público, principalmente o mineiro, que adotou a Raial da Ajuda também como a segunda casa. Aqui como referência, você tem uma estrela a mais aí, porque no geral, né? Como é que foi a receptividade, diferente também de Trancoso, que também já tem um conceito aí, sobretudo, almejado por Paulistas, mas para o mineiro, que eu acho que é o público, o foco de vocês sobretudo, embora também tenha crescido. Mas o que é que é ter isso aqui, esse paraíso com essa adequação de bem-estar, de qualificação, de luxo, né, realmente, né? O que é que é? Hoje, a gente fala que o mineiro vem muito para cá, mas o Paulista também já começou a descobrir o Arraial da Ajuda. Então, a gente tem um público também, hoje, muito grande de São Paulo e aqui as coisas estão crescendo, estão acontecendo no Arraial da Ajuda. Tanto o mercado imobiliário também está crescendo muito. Tem um bom aí no mercado imobiliário. Você tem casos aí em condomínios de 4, 5 milhões? É, estão condomínios de luxo aparecendo, sendo construídos e praticamente todos vendidos já. E cada dia mais as pessoas estão... É muito perto, né, Paulinho? De Belo Horizonte a gente está uma hora de rouca, é muito perto. Tem vários voos por dia. Tem uma história aí do futuro aeroporto aí também que vai vir. É, está vindo. E a receptividade do Baiano, principalmente com o mineiro. Muito carinhosa. Muito carinhosa. O pessoal gosta muito. Eles atendem muito bem o mineiro. Tá. Para dar água na boca, porque o problema fala de gastronomia, o que é que o senhor sugere? Além de vir no ar, é degustar algo melhor. É, a gente tem uma... A gastronomia nossa hoje é bem variada. A gente vai para a parte mediterrânea, mas muita coisa baiana, né? E com o toque da comida mineira, que eu como mineiro não posso deixar ficar para trás, né? Então a gente faz... Cara, a gente tem... Usando a banana da terra, a gente faz uma buqueca de camarão com a banana da terra, que é espetáculo. E os drinks também, né? Que são todos autorais e são muito bacanas também. Tá. Vale dizer que atrás de um grande homem, uma mulher à altura, te aguenta, quem que é? Dona Mônica. Tá. Tem filhota também que... Eu tenho uma filha que... Que está criando aqui também. E neta também. Tem quatro netos já. Uma neta baiana. Vida que segue. Uma neta baiana com argentino. Imagina que não vai dar muito folgada não, né? Vai apagando os pecados. Prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Bem, gente, Cira Carvalho, minha amiga, vigileta amiga. Ela foi uma das que fez uma opção em conciliar a partir da pandemia, o home office, uma vida saudável, né? Eu estou aqui no Mar Paraíso, que é um condomínio. Ela tem o cantinho dela que me acolhe nos fundos, né? E tal. Mas, enfim. Cira, me diga o seguinte. Quando você viu que era possível você conciliar, você que é empresária, tem a função de empregado, tem a função de afazeres, na área financeira que é mais pesada e tudo. Quanto que você viu que era possível você conciliar a sua vida de trabalho, de tributos com uma vida saudável aqui no Arraial da Júlia? Eu vi quando começou a pandemia, né? Aí eu estava trabalhando no home office em BH. Aí eu trabalhando lá, um dia eu falei, gente, eu vou para Arraial, trabalho de lá. Eu estou trabalhando em casa aqui, eu trabalho em casa lá. Eu vim para cá, comprei a passagem de ida e volta. Para uma semana. E vim ficar aqui uma semana, a hora que eu vi as coisas funcionaram tão bem, que eu fiquei três meses trabalhando daqui. Eu vi que aqui eu poderia fazer as coisas que eu gosto, que é esporte, que é andar de bicicleta, que é canoagem. Mostra ali, aquele bichinho aqui. Até para dar entrevista, a garota não larga o filhinho dela ali. Está mostrando ali? Está? Está? Não. Está ali, né? Essa você não larga, né? Não, essa eu não largo, não. É um prazer enorme andar de bicicleta aqui na praia. Tem trilhas maravilhosas aqui também, Arraial, nas falésias. E tem um negócio de canoagem aí também, você é peitudo o negócio. Como é que é? Você já praticava esporte e tudo? Não, canoagem não. Eu já tive laser à vela, né? Que é um esporte aquático. Mas canoagem não, eu comecei a fazer aqui em Arraial, estou adorando. É muito legal. É uma equipe, são 12 remadores, a gente entra na canoa e vai para alto mar. Você anda, vê a praia, some. Você fica a 5km da praia, mar adentro. Então é canoagem, você tem a bicicleta, tem mais ainda? Tem as caminhadas, corridinhas, né? De leve, corridinha de leve. De leve, então. Mas aqui eu descobri que eu sou mais feliz, sabe? Porque você está em contato com a natureza, você não tem o estresse de BH. E a vida melhora aqui. Então eu vou ficando por aqui. Olha, bacana. E o que você diria desse momento aqui, o seu olhar? São quantos meses já? Você já tinha casa aqui, você já vinha como veraneia, até alugava algumas casas aqui. E o que mudou a partir do momento que você deixou de ser uma veranista para se tornar uma moradora? Você relacionando com pessoas daqui e tudo. Você vê um elo entre todas vocês que eu tenho, inclusive, entrevistado aqui. Como é que é? Sim. Tem um fio, tem um novelo aí que é comum? Tem, claro. E qual que é esse olhar aí? Então, depois da pandemia, né? Do Covid, muitas pessoas descobriram o que eu descobri. Você teve Covid, inclusive, né? Eu tive Covid, inclusive. Aí, muita gente vindo para cá morar aqui, de Arraial, de São Paulo, de Minas, do sul do Brasil. Então, está uma procura por imóveis aqui, muito grande, inclusive. Aumentou? Muito. Chega a ser uma bolha, ou seja, essa questão de imóveis ou não? Eu acho que a procura aumentou bastante, sabe? E o preço, consequentemente, né? Então, um metro quadrado à beira-marra, ali na Praia do Pescador, por ali, vai quanto, mais ou menos? Do terreno, varia de 10 a 15 mil reais, né? Brincadeira, né? E uma casa pronta é de 20 mil para cima, um metro quadrado. Condomínios de luxo aqui, o que varia? Uma casa de 6 milhões, por aí, estou falando? E uma locação... De 300 metros quadrados aqui, é por volta de 6 milhões de reais. Brincadeira. Na beira do mar. Muito mais em conta que trancoso também, né? Porque lá, triplica o preço, né? Não, né? Por aí também? É. Por aí. Talvez até mais barato um pouco. Tá. Deixa aí uma mensagem para quem está em dúvida ainda. Não botou o pé na areia. Mexer com areia, né? Você sabe o que é mexer com areia? Você está mexendo com areia? Você fica com o dedo, né? Eu não cheguei a mexer com areia ainda, não, mas estou querendo. Falou, Jeroca. Obrigado, viu? Obrigadão, obrigado. Vale a pena. Chega junto. Follow the sun. Olha aí, galera. Vale a pena. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rael da Ajuda, boa gastronomia, tem que indicar onde que eu vim e conferir, né? Bem, Anjo, aqui o nosso anfitrião aqui, o homem que veio da Sicília, então ele veio com toda a boa receita da Sicília, sobretudo de frutos do mar, porque é a comida mediterrânea que você trouxe para a Rael da Ajuda e adiantando, 15 anos aqui na Rael? 15 anos de Rael da Ajuda, não ficou doido não, né? Não, 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 passou para todos os doidões aqui, mas veio com o intuito de trazer uma vida alternativa, uma vida melhor, uma qualidade de vida totalmente diferente, a Rael é um paraíso como todo o Brasil, mas aqui tem um diferencial que se distingue de outro lugar, Então escolhi esse, fiquei, me apaixonei e agora, depois de 15 anos, até casei. Com um brasileiro? Com uma brasileira. Mas isso não é novidade, o italiano adora uma brasileira. Exatamente. Não trouxe a lambreta também, não? Agora vem cá, Anjo, é, é, a boa gastronomia aqui, o que que você, eu degustei aqui uma massa de tomate, né? Isso é feita, produzida aqui, ó? Um talherinho, produzido aqui no nosso restaurante, com peixe e frutos do mar, que são pescados aqui na nossa região. Isso é uma característica da casa, porque aqui não entra nada que não seja, que seja congelado, é, é, tudo pescado na nossa região. Tá. O que que um italiano como você e outros, eu que frequento aqui há mais de quatro décadas, por incrível que pareça, o garoto tá velho aqui, o que que vem buscar aqui em A Real da Ajuda, é, pulando aí esse, esse desastre que foi, essa pandemia aí, mas o que que vem buscar aqui e satisfaz, é, melhor aqui do que na Itália hoje? É, acho que sim, porque temos um clima maravilhoso, tem um paisagismo que é de inveja para o mundo inteiro, é, uma praia extraordinária, é, uma qualidade de vida que é, que é imparável, que se vive muito, muito bem, é, que para quem que quer trabalhar, tem possibilidade de, de ser satisfeito com a própria atividade. Obrigado. Saúde pra nós? Saúde. Beber porque ninguém é de ferro, né? Bem-vindo, assinado a Real da Ajuda. Rael da Ajuda, saúde a vocês, chefe Rodrigo. Bom, segundo ele, não o Zazar, por que não o Zazar, Rodrigo? Não, o Zazar, Zazar, Zazar para os amigos sim. Sim, sim, mas o restaurante é Zazar quem ajuda, né? Então como é que é essa relação, né? Bom, o Rodrigo Zarife fica para os menos íntimos. Bem, é, é, o Zazar, o Rodrigo, é mais um mineiro que chega aqui e literalmente finca barraca. Ele com o restaurante, ao mar, é Frutos do Mar, Zazar. Zazar, ao mar, ao mar, e que eu estou aqui degustando um bom vinho também, ele vai falar, mas, primeiro a sua opção, é, largar tudo não porque você continua com o negócio, e como eu contuei aqui já, aqui no programa, que muita gente conseguiria hoje dentro do novo normal, o home office, você tem negócio, tem restaurante lá, é, é, e com um negócio aqui, mas associando a uma qualidade de vida. A pauta é essa, a pauta é essa, e é por aí, né, nesse veio aí que você, você veio, né? É, eu vindo, buscando melhor qualidade de vida, e lógico, uma oportunidade nova de negócio. Arraial é uma cidade muito próspera, é, nós tivemos muito êxito na abertura do Zazar ao mar, temos muitos clientes de Belo Horizonte, e recebemos, assim, é, a minerada inteira aqui no sul da Bahia. Tá, mas agora você hoje já está renombado, é, já, só quantos meses que o restaurante está aberto? Oito meses. Oito meses, oito meses com você, mas você veio pra cá, em Malacuia, veio há quanto tempo? Vim em outubro do ano passado. E o que que te levou a tomar essa decisão? Em plena pandemia, você falou que é hora de viver, você está com quantos anos? Eu estou com 45. Aí você sentiu que a hora é a vez agora, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Exatamente, Paulinho. Eu sempre falei que eu gostaria muito de mudar pro sul da Bahia, de viver aqui, e eu pensava de vir mais velho, sabe? É. E quando eu vi a oportunidade de arrendar esse imóvel, eu não pensei duas vezes, eu arrendei. Diga esse passagem aqui, um parênteses aqui, uma vista infinita aqui do Atlântico, não é isso? É lindo, é a costa do descobrimento e o visual mais lindo que a gente pode ter da costa. Ainda dá pra rezar aqui pra Nossa Senhora da Ajuda, que eu fico atrás da igreja. Ao lado, ladinho. Amarrar uma... Uma fitinha. Uma fitinha. No mirante. No mirante, que é tudo de bom. O prato aqui, predileto, e que você recomenda aqui pra nós? É o espagueti Zazalmari, que é um espaguete com molho de limão, com caviar e lagosta grelhada na manteiga de ervas. É um prato simples, mas super, super bem elaborado e saboroso. Tá. E pra fechar, o seu olhar sobre a Raial da Ajuda, agora nessa abertura, nós estamos gravando no início de julho, né? Depois aí de longo, tenebroso, entre aspas, inverno, que é uma pandemia, que mexeu exatamente com a estrutura dos nativos aqui, né? É. E também de quem tem negócio, né? Bom, o que a gente espera é... a gente já está com a demanda muito forte de turistas. Os voos já aumentaram muito. A gente... A gente só vai ficar sem voo aqui, parece. Sim, enfim, nós ficamos com muito poucos voos e isso impossibilita muito o turismo aqui do sul da Bahia. Hoje a gente está com média de 10 voos diários para Porto Seguro e a gente sente já a retomada do turismo com força. Ok. A expectativa para esse mês é muito boa. Apesar do protocolo ainda reza aí 70% de ocupação, segundo o seu colega Peru, né? Você é amigo de Peru? Você é assim com o Peru? Sou. Sou não. É? Não. Sou não. Quarta. Salve, Dias. Um abraço. Um abraço. Bem, gente, me encontro aqui. Que praia que é essa aqui, Juan? Essa aqui é a praia dos pescadores, bem na divisa do pescador com a raçaípe. Tá. E aqui cada vez mais a canoagem ganha espaço para os rios de mineiros aqui. Estou vendo aqui a ciroca aqui. Hoje um pouco amedrontada, mas ninguém de ferro, né? Vamos empurrar ela ali. Tá certo. É a precaução que a cira está tendo hoje aí. Não se sentiu confiante para entrar no mar, que está um pouquinho agitado. Vai no tempo dela. Dá para ir tranquila. Se ela quiser ir, ela vai conseguir remar tranquila. Mas não tem mistério, não. Não tem mistério nenhum. São quantos? Olha lá, Cílio. Enquanto ele vai falando ali, você vai falando ali. A embarcação está saindo ali com seis pessoas. Tá vendo? E vamos acompanhar para ver como é que vai ser a entrada deles no mar. Vai ser bem tranquilo. A força é do conjunto e o leme, quem que é? A força é do conjunto. O que quem vai fazer o leme é o Eric. Ô, Eric! Dá um alô aqui para nós, ó. Tá. E ali você tem um apoio. É uma canoa colada na outra. Ali é uma canoa com um flutuador lateral que chama ama. É o flutuador que chama. Ama. E as duas madeiras que seguram ele é o iaco. Tá. Então vamos lá? Você leva a cira para mim, por favor? Cira, você vai. Você vai, Cira. Eu tenho uma encomenda aqui dela entrando no mar. Pode ser? Então bora, Cira. Vamos lá. Vem comigo, fala aí. Vem comigo, Cira. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Quando a pesquisa se une à experiência, o resultado é sabedoria. Nos últimos 70 anos, a FAENG, o SENAR, o INAIS e os sindicatos de produtores rurais vêm juntando a vivência de quem é do campo com as técnicas mais avançadas de produção de alimentos, fibras e energia. E dessa parceria se consolida a nossa presença na mesa de milhões de pessoas todos os dias. preparando trabalhadores nascem mão de obra mais qualificada, desenvolvendo habilidades, ampliam-se as áreas de atuação profissional. Apoiando ideias e iniciativas mais sustentáveis, um futuro inovador se faz agora. De geração em geração, o sistema FAENG planta conhecimento para gerar mais qualidade de vida no campo e na cidade. FAENG, há 70 anos, fazendo parte da grande família mineira. Programa Paulo Navarro. Oferecimento Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. E pobre Juan Parrila Premium.